Mãe, se a gente procurar o significado do que você representa no dicionário, aparece mulher que deu a luz, que cria ou criou um ou mais filhos. Você não é simplesmente uma mãe. Pra quem te conhece, sabe que a dona Renata não é apenas uma mãe, você é a mãe. A mami, a tia Renata, a tia Re ou a tia Rena. Você não é só a minha mãe, nem a do Lipe, mas você é a mãe do nosso Dream Team. De quem você quiser. Esse é seu dom, Mãe. Você é aquela que cuida de mim e de todos ao seu redor. Aquela que está sempre presente, não só de corpo, mas sempre de alma. Aquela que faz de tudo pra ver um sorriso no meu rosto, na realidade de todos nós. Porque a hora do lanche é a hora do mimo da dona Renata. Sempre uma guloseima na casinha. Você é aquela que sempre me apoia e sempre tá do meu lado, aonde eu estiver. Você é aquela que quando ninguém acreditou nos meus sonhos, você acreditou, Mãe. E há quase oito anos. Você acredita que já se passaram oito anos? Você vive ele juntinho comigo, como se fosse seu. Mas no caso ele é, né, Mãe? Porque ele é nosso. Sem você nada disso faria sentido. Nada disso existiria. Porque eu não existo sem você, Mãe. Você é meu chão, você é meu ar, você é meu porto seguro, minha melhor amiga. Obrigada por tudo, Mãe. Pelas broncas, pelos abraços, pelos castigos. Muitas vezes sem motivo, é verdade. Pelos beijos, pelos berros, pelos carinhos, pelas discussões, pelos conselhos que são os melhores do mundo. Pelos ensinamentos, pelos pacotinhos, por tudo. Te amo que chega até doer. Te amo muito. E se eu aprendi com alguém a fazer tudo, com todo amor e carinho, esse alguém é você. Feliz Dia das Mães.